O que é um protestante? O presente texto é um trecho retirado da obra Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes do padre Júlio Maria de Lombaerde, cuja leitura recomendamos. A definição não é fácil, porque o protestantismo, pela sua divisão e sua adaptação a todos os erros, é uma heresia que muda de forma e de fundo, conforme a situação e os países onde se implanta. O sábio Webster define-o, dizendo que um protestante é um cristão que protesta contra as doutrinas e práticas da Igreja Católica. Querendo definir a seita de Lutero, o grande dicionarista não encontrou uma definição doutrinal positiva, caracterizada por uma aversão comum. É que, como salientou o padre Leonel Franca, os descendentes de Lutero não são irmãos, são conjurados. A sua unidade é o acesso da unidade católica. É a unidade católica hostilizada. A religião verdadeira é necessariamente uma coisa positiva, tendo dogma, moral e culto, determinados e positivos. É a nota distintiva da Igreja Católica, o ter os seus dogmas positivos e divinos, o ter o seu culto majestoso e expressivo. As outras seitas religiosas, embora falsas e de origem humana, possuem, entretanto, certo número de ensinamentos positivos que constituem um como fundamento dogmático. O protestantismo está muito abaixo de qualquer outra seita e não possui nada de positivo. É uma negação de tudo o que afirma a Igreja Católica. Quando a Igreja Católica diz sim, o protestantismo diz não. Quando ela diz não, o protestantismo clama sim. De modo que o protestantismo é a negação da doutrina católica. O protestante, como bem diz o nome, porque é conhecido, é um homem que protesta. Não se deve mais dizer. É um cristão. Porque há protestantes que nem acreditam no batismo e não são batizados validamente, ficando simplesmente pagãos. É um homem que protesta contra a Igreja Católica, contra o ensino de Jesus Cristo. E, por cúmulo, protestam contra a palavra divina, servindo-se desta mesma palavra. Não acredita mais em Deus, só acredita na Bíblia que ele tosse, interpreta, rasga ou adora, conforme seus caprichos. Para ele, a Bíblia não é mais um livro divino, cujo conteúdo é a expressão da palavra divina. É um ídolo, que ele consulta como os antigos algoureiros romanos consultavam o voo dos pássaros para conhecer a vontade divina, ou os astrólogos consultavam os astros para conhecerem o destino. O nome mudou, a coisa ficou. Uma vez de consultarem as aves, como os romanos, ou os astros, como os gregos, os protestantes consultam a Bíblia, dando ele mesmo ao texto o sentido de que precisa e que mais se adapta a seu capricho ou o seu interesse. Todo livro precisa de uma interpretação autêntica, feita por uma autoridade competente, senão é uma letra morta, e a letra morta só pode dar a morte, enquanto o espírito da interpretação autêntica dá vida. É o que clara e energicamente exprime São Paulo. A letra mata e o espírito vive e fica. Segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E ainda, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra? Romanos, capítulo 7, versículo 9. Os judeus estavam na velhice da letra. Cristo trouxe a novidade de espírito e os protestantes rejeitam este espírito. Como tal, os protestantes não têm dogma, tornando-se destartes em vez de cristãos verdadeiros judeus, porque o dogma exige uma verdade contida na Sagrada Escritura e declarada autêntica pela autoridade competente. O protestante tem a Bíblia, embora falsificada e truncada, porém, não possui nenhuma autoridade superior, idônea, para declarar uma palavra ter tal sentido e exprimir tal verdade. Não tem moral fixa, estável, porque basta crer e fazer o que quiserem, como diz Lutero, o que exclui toda a moral. Não tem culto público, porque o culto é a expressão da crença, e sendo a crença individual, o culto igualmente deve ser individual. Eis o protestante isolado, separado de tudo, sem dogma, sem moral, sem culto, sem autoridade, sem regra de fé firme. Nada de positivo nele, tudo é negativo. É um protestante, isto é, um revoltoso, um crítico, um censor, um zombeteiro, que procura destruir sem nada edificar, que procura arrancar a fé católica para substituí-la pela revolta, pela negação, pelo nada. E como o protestantismo fica em pé, tem um duplo apoio, a ignorância e a revolta. Nos pastores tem outro apoio, o interesse, a ganância, o lucro. Cada pastor é um aventureiro, um verdadeiro explorador, que procura viver e enriquecer-se à custa dos ignorantes. Ele mesmo não acredita naquilo que ensina, porém, é um meio lucrativo de cavar a vida, de garantir o futuro e deixar um pecúlio aos filhos. Os protestantes dividem-se em duas categorias. Primeiro, os ignorantes, iludidos e enganados pelos finórios que se intitulam pastores. Segundo, os pastores, enganadores, por interesse, verdadeiros mercenários que enganam para ganhar a vida. Os primeiros são vítimas, dignos de compaixão. Os segundos são tratantes sem consciência que, para ganharem a vida, perdem as almas dos incautos. Dos primeiros, Deus terá talvez misericórdia. Para os segundos, só pode ter anátemas, como os que dirigiu aos fariseus do seu tempo. Ai de vós, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o fazeis, filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Mateus, capítulo 12, versículo 15. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima. amãe Maria Santíssima. Amãe Maria Santíssima. Obrigado.